A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal para tanto apete o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando-se se a presença foi computada. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132. O regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a entrega de diplomas referentes aos votos de congratulações com os servidores da rádio em confidência pelas contribuições prestadas. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Paulo Henrique Schiste da Silva, vereador da Câmara Municipal de Orofino, solicitando a esta casa que manifesta o apoio ao projeto de lei nº 713-2023, em tramitação no Senado Federal, publicado no Diário do Legislativo 17 de 3 de 2023. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 471 da deputada Le Portela, requer que seja formulado voto de congratulações com o pastor Erick Júnior e com a missionária Tânia Cristina pela comemoração das Budas de Prata do casal. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que concordam permanecem como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento nº 542-2023, em turno único, do deputado Lucas Asmar. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Geraldo Pereira Mendonça Laranjo. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 2088, 3127, 3.402-2021, 3.556-2022. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovados os pareceres da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão, votação, proposição da comissão. Requerimento da deputada Lohana, que requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, em Belo Horizonte, pediu de providências para que sejam instalados sanitários móveis na Praça Afonso Arinos, a fim de viabilizar a realização das atividades dos artesãos indígenas, dando, portanto, cumprimento à portaria conjunta SMPU-SEMASA-SMC nº 03-2022. Em votação ao requerimento, os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Requerimento nº 580, da deputada Lohana, que requer que seja formulado voto de congratulações com Guilherme Fiúza Zenha, pela direção do filme Chef Jack, O Cozinheiro Aventureiro, uma animação 100% brasileira, e também o primeiro longa-metragem de animação de Minas Gerais, criado e roteirizado por Arthur Costa e produzido por Luiz Fernando de Alencar, da Imagine Animation Studios, e Giordano Becheleni, da Pixel Produções. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao diretor Guilherme Fiúza Zenha, na Rua do Ouro 400, Serra, em Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Na mesa, requerimento da deputada Andréia de Jesus, que requer que seja realizada audiência pública para debater a importância do movimento hip-hop para o Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram e está aprovado. Passo a presidência para a deputada Luhana para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Boa tarde a todos. Requerimento número 578 do deputado professor Clayton, presidente dessa comissão. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulações com os integrantes do coral Puersingers, Meninos Cantantes de Belo Horizonte, por sua primeira apresentação internacional na Itália, após serem aprovados em rigoroso teste, apresentando para a banca examinadora uma missa completa e repertórios de música brasileira e sacra, levando com isso a arte de Minas para outros países. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao maestro Paulo Antônio de Oliveira Lois Mendes, ao diretor e maestro Paulo Ricardo Castro Costa, à professora Sara Tieme Sagawa, à Bárbara Isabelle de Melo Profeta, ao Bernardo Gomes da Silva, ao Felipe Gregório Bertolini Correia, ao Flávio dos Santos Costa, à Gabriel Nery Santana, à Gabriela Pereira Inácio, à Gabriele Costa Guimarães, à Luana Laris Inês, ao Lucas Duarte Correia, à Maria Isabel Pereira Batista Fernandes, à Pedro Henrique Lely de Souza, à Javi Barbosa Moura, à Rian Felipe Mendes dos Santos, à Sara Tieme Peixoto Sagawa, e ao Vinícius Domingos Guimarães, na rua Passos Lira, 292A, bairro Goiânia, Belo Horizonte. As deputadas e deputadas, estão em votação o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Sendo assim, aprovado o requerimento, e eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton. Obrigado, deputada Luhana. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de entregar os diplomas referentes aos votos de congratulações com os servidores pelos vários anos de contribuições à rádio em confidência. Requerimento que tem como autores doutor Jean Freire, deputado Ulisses Gomes, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pinto Coelho, Celinho de Cintrocel, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana, Marquinho Lemos, Macaê Varisso, professor Clayton, Lucas Asmar, Ulisses Gomes, enfim, praticamente todos os deputados do bloco Democracia e Luta, que é o bloco de oposição aqui nessa casa, como muito bem lembrou a deputada. Quero convidar para terem assento à mesa e para serem homenageados nessa tarde, José Miguel de Rezende Aquino, jornalista e produtor aposentado da Rádio Inconfidência. Vladimir de Oliveira Penido, produtor de rádio, 35 anos de atuação na Rádio Inconfidência. Muita honra, nós convidamos um dos maiores patrimônios culturais desse Estado José Parreira de Oliveira, cantor, locutor, 75 anos de atuação na Rádio Inconfidência. Também convidamos aqui a senhora Maria Lúcia Alves Carneiro, programadora musical, com 35 anos da sua vida dedicada à Rádio Inconfidência. Nós queríamos saber se o Luiz Gomes chegou, se ele chegou. O senhor Luiz Gomes, que também é outro homenageado, nós queremos registrar aqui que ele foi convidado. Luiz Gomes, mecânico, com 29 anos de atuação na Rádio Inconfidência. Pergunto aos nobres pares se querem, nesse momento, fazer uso da palavra. Qual a palavra, deputado Márcio Tramonti? Só destacar aqui também a visita do vereador Flávio Marra, da cidade de Vinópolis, está aqui conosco também com a sua equipe, presenciando também essa reunião em audiência pública, agradecê-lo pela presença, grande abraço. A palavra, deputada Lohana. Presidente, muito importante e muito me alegra esse momento que a gente está aqui junto e eu quero parabenizar todos os nossos homenageados, como quem também assinou os requerimentos de autoria do nosso deputado, doutor Jean Freire, a quem eu parabenizo pela iniciativa, porque nós estamos vivendo um momento e quase todos que estão aqui estão acompanhando esse momento, que é o momento da tentativa de sucateamento e aparelhamento da empresa mineira de cultura, da Rádio Inconfidentes, da TV e de todos os nossos equipamentos de comunicação estatal para que o governo Zema consiga aparelhá-los a secretarista do áudio e comunicação e, aparentemente, colocar seus amigos nos cargos e fazer pré-campanha para a campanha de 26. Então, é muito importante hoje esse momento, que é o momento em que a Assembleia reconhece a história daqueles que fizeram a Rádio Inconfidentes e garante que hoje a Rádio Inconfidência e garante aqui hoje que a gente vai colocar pingos no is sobre decisões que foram erradas nos últimos tempos que todos nós acompanhamos e sobre as quais nenhum de nós pode ficar calado. Também quero aqui agradecer a presença do vereador Flávio Marra, que é da minha cidade, de Vinópolis, e que muito nos brinda hoje com a sua presença. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Eu gostaria, então, depois o doutor Jean pediu para falar. Por último, deputada Macaé, se quiser fazer uso da palavra. Quem está marcada é que vai se pronunciar. Ao contrário. Não. Está ok. Então, dos quatro convidados, dois aqui disseram que não querem se pronunciar, mas, então, eu passo a palavra agora para o José Miguel de Rezende Aquino, jornalista, produtor, aposentado da Rádio Inconfidência, eu tenho cinco minutos para a sua fala, José Miguel. Não. Ah, não, o senhor não. Abre mão. Abre mão, não. Então, Vladimir, cadê o Vladimir? Também não. Então, é claro, a gente não podia ter uma audiência dessa sem ouvir uma das vozes mais conhecidas do Rádio Mineiro e estão pedindo aqui, já pediram, antes, deputada aqui também está pedindo, o senhor, além de falar, vai ter que cantar também. Qual a palavra, José Parreiras de Oliveira? Se precisar de violão, a gente busca no gabinete do deputado Leleco Pimentela. Leleco Pimentela. Sr. Presidente, o senhor me dá a palavra e eu sou um profissional que lida com as palavras e chega um momento desse que eu procuro as palavras. Não acho. Mas eu me lembro de uma que eu devo falar, que é muito importante, a palavra agradecimento. Eu quero primeiro, são alguns, mas só quantos minutos eu tenho? Meia hora? Eu quero fazer o seguinte, agradecer a Deus. Primeiro, porque Deus foi e continua sendo muito generoso comigo, me presenteou e continua presenteando com um enorme pedaço de vida e eu estou hoje aqui na altura dos meus 95 anos de vida graças a este grande presente que Deus me deu. E eu vou vivendo grande, esse é o primeiro agradecimento que eu faço. Agradeço a Deus, agradeço a esse presente e agradeço também, muito especial o agradecimento ao deputado Freire, que me faz lembrar um grande companheiro meu lá da Rádio Confidência, Levi Freire, o grande radialista, talvez seja até parente, Levi Freire. O Jean Freire, o deputado Jean Freire, eu não sei se é parente dele, mas eu agradeço, eu recebi o convite e estava o nome de Jean Freire, o meu agradecimento. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, prestigiar um velho radialista, modesto radialista. Eu devo agradecer também três famílias. Eu tenho três famílias, não assuste, não sou polígano, mas eu tenho a primeira família que eu devo agradecer, a família que mora lá no Sion. Grande, uma pequena parte da minha família está aqui, a Valéria, a Cláudia e a Márcia, minhas três filhas que vieram prestigiar. Obrigado. Então, eu agradeço essa primeira família, minha família que mora lá na minha casa, lá no Sion. A segunda família mora aqui na Brito Melo, são os meus colegas de trabalho, grande parte aqui, grande parte não, uma pequena parte dos funcionários da rádio, que eu considero a minha segunda família. É um clichêzinho, mas é uma verdade, é uma verdade. Eu tenho muita saudade porque está fazendo um mês que eu deixei essa família e eu sou impedido de entrar para abraçar os meus familiares radialistas ali da Rádio Confidência. Tenho muita saudade. A ficha ainda não caiu. Tem hora que eu dou uma caída assim, fico lembrando, não acredito. Mas eu vou levando, a vida tem essas coisas, você trota, você anda, você caminha, você para. Pararam-me. Então, eu agradeço essa segunda família, que são os meus colegas de trabalho, mas tem mais uma família, muito importante na minha vida. as minhas amigas e meus amigos, ouvintes do programa Clube da Saudade, programa que eu fiz com muito carinho, com muita ternura, voltado, programa voltado para a famosa terceira idade, eu não gosto muito de falar essa palavra, mas as pessoas mais idosas, melhor idade, obrigado, deputado. Eu tenho muita saudade, muita saudade de ter um mês e a ficha não caiu, mas eu lembro e vou levando a vida desse jeito. Então, essa é a terceira família, que são as minhas amigas, meus amigos, ouvintes do Clube da Saudade, que ficou no ar, deputado, presidente, ficou no ar 25 anos ininterruptamente, levando entretenimento para aquelas pessoas mais idosas, os taxistas, os caminhoneiros, os amigos que trabalham alto às horas da noite, porque meu programa começava às 10 e terminava à meia-noite. e eu recebia cartas, e-mails, recados, pedacinhos de papel que eu encontrava em cima da minha mesa, que minhas colegas colocavam em cima da minha mesa. A Lucinha era uma que todo dia botava um recadinho, ela recebia recado, porque ela chegava cedinho lá na rádio. A primeira... A primeira... Lembra a Lucinha? Lucinha Carneiro. A Lucinha recebia os recados, colocava em cima da mesa e eu levava. E eu tenho mania de pegar aqueles pedacinhos de papel e eu ia juntando. Também fui fazendo umas fichinhas, cheguei a uns 1.800 fichinhas de gente que me telefonava, que deixava recado, sem falar naqueles que não falam com a gente. Mas tem aqueles ouvintes que gostam de ouvir a sua voz. Tem gente que quer falar comigo. Durante o dia, o dia inteirinho, o Vladimir Benito é testemunha, toda hora, Parreira, telefone para você, é um ouvinte. O último telefonema que eu recebi, me lembro do nome dele, Francelino Pereira. Eu me lembro de certa vez, esse ouvinte, que eu fiquei conhecendo pessoalmente, ele foi lá na rádio me conhecer, foi com a família dele me conhecer. E eu me lembro, não esqueça o nome dele, eu sou muito esquecido, com a idade, 95 anos, brincadeira. Mas alguma coisa eu me lembro, Francelino Pereira. Ele me contou um caso e eu fiquei emocionado. Ele passou mal, correram com ele para o hospital e ele levou o radinho e colocou debaixo do travesseiro. Isso me emocionou muito. O cara que foi para o hospital para ser operado e leva um radinho para ouvir o meu programa. Isso é muita honra, é muito, é um prazer muito grande. Que Deus proteja esse amigo Francelino Pereira. A esposa dele chama-se Dona Ilma. Então, aí estão os meus agradecimentos a Deus, aos meus familiares que moram comigo, que vivem comigo e já estão espalhados. e a terceira família que são os meus ouvintes. Agora, um agradecimento muitíssimo especial para o deputado Jean Freire que me convidou e agradeço a todos os outros companheiros aqui da mesa que são os deputados. O deputado Tramonte já é meu conhecido e Radialista também. É o homem da televisão. Itamonte. Então, a Lúcia me me cutucou aqui e eu vou atendê-la. Eu quero agradecer em nome da Lucinha, do Vladimir e do Miguel Rezende, meus companheiros de trabalho. Eu rapidamente quero dizer a vocês que eu tive no dia 17 de janeiro ou o ano que eu nasci. Eu nasci no dia 17 de janeiro de 1928. São 95 anos de vida. E quando eu completei em 1948, eu fui, procurei a Rádio Confidência porque falavam você canta tão bonito, porque você não procura a Rádio Confidência para você cantar. Eu já não tenho coragem, mas me levaram a força e eu procurei. A quem eu procuro na Rádio? Procuro o maestro Elia Salomé. E eu procurei e eu gostaria de cantar no programa que o senhor tem aí. O programa chama-se Escola de Rádio. Esse programa foi famoso, formou muita gente. E ele foi muito educado comigo, eu falei assim, vem aqui, eu estou folgado, vamos fazer um teste. Você sabe cantar? Eu falei assim, eles falam que eu canto bem. Então, ele foi, sentou no piano, olha que tiver que parar, você me fala, viu, presidente? pode deixar. Ok? Aí, ele deu um acorde e eu comecei a cantar uma música, não me lembro bem. Foi numa tarde de agosto ou de setembro, quanto tempo há, me lembro, onde foi que a conheci? É uma música mais ou menos assim. Ele deu um acorde dissonante no piano e eu levei um susto, você não está bom não, professor, você é muito bom, você está aprovado para fazer parte do nosso programa Escola de Rádio. Me mandou para o secretário dele lá e eu botei lá o meu nome José Parreiras de Oliveira, que é o meu nome de batismo, José Parreiras de Oliveira. E passei a frequentar esse programa semanalmente, toda semana eu cantava uma música, com seis meses que eu estava na rádio, houve uma seleção competitiva interna e eu participei dessa competição e fui eleito em primeiro lugar. Primeiro lugar, ô deputado. Aí me chamaram na direção artística para ser que você está convidado a fazer parte do cast de cantores da Rádio Confidência. Então, me mandaram assinar. É uma folha, naquela época era uma folha, um compromisso, um compromisso, de comparecer toda terça-feira para cantar no programa tal. Não tinha cachê, não havia cachê, não tinha din-din, mas tinha ensinamento, como você usar a voz, como usar o diafragma, como trazer a voz aqui, como trazer a voz aqui. então aquilo foi muito útil para mim, porque nessa seleção aquilo foi útil e eu passei. Fui contratado pela Rádio Confidência. Aqueles contratos anuais, você escreveu uma inscrição valendo por um ano. se não houver uma denúncia de ambas as partes, esse contrato renova-se para o ano seguinte. E os anos foram passando e nessa rolança do tempo eu cheguei aos 75 anos de casa e eu fui chamado juntamente com Lucinha Carneiro, com Miguel Rezende, com Luiz Mecânico e Vladimir Penido, nós fomos chamados numa sala. Mas a Lucinha falou assim, nós estamos sendo chamados lá, só pode ser duas coisas, ou para aumentar a carga de trabalho ou para nos dar um aumento de salário. E nós fomos todo alegrinho lá para a sala. e eu fui o primeiro, a Silvia, a primeira foi a Lucinha. Ela foi, entrou, saiu com papel na mão, foi, passou. Aí logo em seguida, senhor Parreiras, eu entrei. Tinha dois caras na minha frente, dois senhores. Não conhecia nenhum dos dois. Depois fiquei sabendo que um era o diretor da rádio. para você ver que a rádio, você não conhece o diretor. O diretor que fica na rádio pilotando mesa, isso não é diretor. Diretor é aquele que anda na rádio, vai ver o que está acontecendo, visita um, visita outro. E esse que estava lá na mesa era o diretor da rádio. O outro era o advogado. Depois eu fiquei sabendo, é advogado da rádio. Aí ele leu não falou muito, teve muito papo comigo. Esse advogado, eu não sabia que ia ler, ele começou a ler e leu parágrafo tal, inciso não sei o quê, papapá, linguagem, linguagem... Juridiquês. 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 É, 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 linguagem jurídica, eu não sabia nada, sei nada disso. O negócio é fazer rádio, é falar, conversar com as ouvintes, com os meus ouvintes, falar palavras bonitas, ler poesias. E ele leu, 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 falou assim, mas o que quer dizer isso? Está, quer dizer, isso aqui quer dizer que o senhor está sendo dispensado da rádio, mas por qual motivo eu fiz alguma coisa errada? Não, o senhor não é concursado. Ou assim, mas, quando eu entrei para a rádio, não existia nem escola de comunicação, não existia concurso para entrar em rádio, existia teste. Como é que você vai fazer concurso para um pandeirista da orquestra? Você vai botar um trombonista para fazer geografia, matemática, fazer o concurso para tocar na banda da rádio? Então, ele me deu o papel para assinar, eu disse, não assino, eu vou primeiro no meu sindicato, procurar a Isa, a Alessandra, porque elas, inclusive, estão aqui presentes, a presidente, a diretora do sindicato, dos jornalistas, estão aqui presentes, jornalistas e radialistas. A Alessandra e a Lina Rocha, gente da melhor qualidade. Pois bem, para encerrar esse problema, eu falei com ele, não havia concurso, como é que eu vou fazer concurso? Existe concurso, estou sabendo agora, concurso, sabe, depois? Não havia escola de comunicação, não havia nada disso. Então, levou 75 anos para você descobrir que eu não sou concursado? Eu trabalhei 75 anos errado na rádio. Passaram vários presidentes, vários diretores da rádio, como o doutor Murilo Rubião, que saudade, doutor Ney Otaviano Bernes, Moacir Andrade, gente da melhor qualidade, Enzo Costa, que está vivo. Deus te ajude, Enzo Costa, está lá na rua Espírito Santo, é vizinho de Nossa Senhora de Lourdes. A igreja fica do lado da Bahia e ele mora atrás da Espírito Santo. Então, esses presidentes todos estavam errados. Não fizeram concurso comigo? Levaram 75 anos para descobrir que eu não sou concursado, não podia trabalhar na rádio. E me meteram o pé na bunda. E eu saí... Seu Zé, eu vou ter que interromper o senhor momentaneamente apenas, porque nós temos que suspender essa reunião para abrirmos a que vem em sequência, que vai discutir exatamente as questões trabalhistas para impedir que casos como o de vocês aconteçam. Eu peço desculpa por ter me alongado. O senhor vai voltar. O senhor vai voltar. É só por uma questão do horário mesmo e pelo regimento interno. Ok, presidente. Então, suspendo essa reunião por alguns momentos, alguns segundos, em homenagem aos quatro. E eu vou fazer o pedido, reforçar o pedido aqui de muita gente. Só pode encerrar cantando para a gente. Olha, que é isso. Vamos lá. Mas eu vou ferir os ouvidos sensíveis dos nossos amigos que estão presentes aqui no plenário. Pode cantar. Mas pode mesmo? Pode. Então, eu vou cantar a capela sem acompanhamento. Eu cantaria um pedaço de uma música que eu gosto muito, que eu cantei uma vez aqui nessa casa, se eu não me engano, a seu pedido. Mas, então, eu me lembro que é uma que diz assim. Não falem dessa mulher perto de mim. Não falem para não lembrar minha dor. Já fui moço, já gozei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade por ela. Viva os trancos e barrancos, respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas. Os meus sorrisos francos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. E agora, em homenagem ao meu filho, não falem dessa mulher perto de mim. E agora, em homenagem ao meu filho, não falem dessa mulher perto de mim. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente boa, povo gentil. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Bem, boa tarde a todos. Olha, com muito prazer que a gente recebe mais uma vez esta equipe maravilhosa. Aqui, nós que lá em 2019 para 2020, nós fizemos uma homenagem também aqui. Acho que vocês se lembram. Foi os 85 anos da rádio. Isso, foi. Nós fomos brindados aqui com uma música. Professorinha? Professor. Professorinha, que ele cantou para a gente aqui. O mineiro Ataufo Alves. Ataufo Alves. Pois é. Bom, é que eu falo, nada é feito aí sem o empenho das pessoas. Não é, Parreiras? Não existe aí uma entidade sequer se não houver a dedicação e o amor e o carinho ao trabalho. É assim que funciona tudo. Se hoje a Rádio Confidência é o que é e tem o seu respeito aí em todo o país, tudo foi possível pelos profissionais que ali estiveram, pelo trabalho que foi feito, por tudo que vocês proporcionaram. eu, como profissional de imprensa, comecei no rádio também, eu sei a importância do rádio, eu comecei em umas rádios, na rádio Cultura de Postos de Causas, depois fui para a rádio Fusora de Postos de Causas, depois eu fui para a rádio 98, também estive na rádio 98, FM, passei por muitas rádios por aí, eu sei da importância do rádio, muitos falavam que o rádio não sobreviveria. Há muitos anos atrás, escutei isso, quando entrei no rádio em 92, 91, 92, por aí, escutei, e o rádio não vai sobreviver. A rádio sobreviveu e sobrevive até hoje. A primeira coisa que eu faço quando eu entro no meu carro é ligar o rádio para saber das notícias o que está acontecendo. É o melhor companheiro de viagem. Exatamente, exatamente, melhor companheiro de viagem. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o nosso grande abraço a todos vocês, parabéns pelo trabalho feito, parabéns pela vitória, tudo isso é uma vitória, e também o ensino que vocês deixaram aqui e vocês são ícones, exemplos para muitos que estão e muitos que virão. Parabéns por essa justa homenagem que é feita a vocês nesse momento, viu? Percebo o meu grande abraço. Obrigado, presidente, é isso. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. O senhor Parreiras me fez lembrar do meu pai, quando ele queria me chamar a atenção, era essa música que ele cantava para mim, respeite ao menos os meus cabelos brancos. Doutor, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Olha, quando o Parreiras faz o comprimento da rádio, é mesmo de longe ele não sabe, mas as pessoas estão do outro lado com o cumprimenta. Ele cumprimenta. Mas, olha, o senhor, eu quero cumprimentar a todos vocês aqui presentes, ao público que nos assiste. Me parece que agora, está sendo televisionado agora? Está no vivo ainda não? Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, públicos aqui presentes, todos os companheiros aqui dessa mesa, colegas deputados, deputadas, a esses servidores, todos vocês que nos emocionam, nos emocionaram, emocionaram os nossos pais, nossas mães. E eu estava aqui pensando, com a fala do Parreiras, eu estava aqui pensando, a gente que vive no interior e vem do interior, e eu vivi vendo o meu pai, ouvindo aquelas casas que a parede não chega até o teto, então, do quarto da gente, a gente pedia a benção ao pai, à noite, era desse jeito mesmo, benção pai, benção mãe, a gente mesmo já respondia, adoro com Deus, boa noite, amém. Para ser mais rápido, a gente mesmo já respondia. E ali a gente, logo na madrugada, meu pai ligava o rádio, e a gente pensava naquele romantismo muito gostoso na nossa infância, vendo aquele aparelho de rádio, ouvindo do outro lado do quarto, e depois chegando no quarto do meu pai, vendo aquele aparelho, a gente pensava que vocês existiam ali dentro, e só ali dentro. E depois a gente descobre que não, e hoje eu tenho essa possibilidade, pela primeira vez, de vê-los, de cumprimentá-los, e de ver essa fala, essa fala do senhor, ela nos fez chorar, assim como do outro lado, também ouvindo rádio, nos faz chorar, a sua sensibilidade, essa fala nos fez sorrir, você nos fez sorrir aqui, essa fala nos dá muita energia, Parreiras, muita energia, muita, se você não imagina o quanto. Eu tenho certeza que não só eu, como as deputadas aqui, os deputados presentes, pensamos assim, nós estamos no caminho certo, é por aí. Queríamos nós ter o poder da caneta para resolver tanta injustiça que é feita nesse Estado. Queríamos nós. O senhor disse que tem três famílias. A sua família que está presente, eu quero cumprimentá-los, alguns deles que você disse que estão aqui presentes. E essa família, você nos vê, e eles sabem o motivo que te calaram. Você disse da outra família que são os servidores, os amigos e amigas da rádio. Eles sabem o motivo que te calaram. Você falou da terceira família que são os seus ouvintes, os e as ouvintes. eles não sabem o motivo que te calaram. Eles não sabem por onde você está, não te escutam mais. E é muito doloroso para uma família perder alguém, não ter a oportunidade de despedida, de ver pela última vez, de saber onde está. eu acho, meus amigos e minhas amigas, a quem está em casa me escutando, nós temos o papel, o dever, de onde formos nesse estado, de colocar nas nossas redes sociais, de usar a tribuna dessa casa, e dizer por que calaram vocês. dizer que vocês estão vivos, muito bem, e falar para todo canto de Minas Gerais por que calaram vocês. Porque vocês nos fizeram sorrir, chorar em casa. eu tenho uma coleção de rádios antigos. Meu pai está com 93 anos, está acamado com sequela de AVC. Desde quando ele teve, há quatro anos atrás, no hospital, eu ligava no celular ali, o rádio, para ele ouvir. Até hoje, a gente liga, eu sou médico, eu estou deputado, mas eu sou médico. Eu sei o poder que tem a música, a poesia, os programas. Tem o poder para a gente que escuta e para vocês que fazem. Quem consegue olhar para o senhor e falar que o senhor tem 95 anos? É o exercício, o exercício do cérebro no dia a dia, de trabalhar, de produzir, de produzir, de produzir, de produzir, deixa mais jovem, deixa mais jovem o espírito, mas o corpo também. E eu fiquei pensando, deputado Cleito, quando você suspendeu a reunião, e acho que ele foi tão sábio, que ele estava exatamente falando das causas trabalhistas, no momento que a gente ia entrar nas causas trabalhistas. Aí suspendeu a reunião, ele estava falando que foi chamado pelo senhor lá, que ele não sabia que era o diretor, aí na hora eu falei, meu Deus do céu, mais uma vez, ele deve ter pensado assim, meu Deus, vamos me tirar a voz mais uma vez. Mas aqui era por questão regimental, e que a gente tem que cumprir esses minutinhos, se não abrir a reunião, ali naquele minuto, ela cai. E aí nós tivemos a felicidade de voltar a voz, assim como nós tivemos essa possibilidade de voltar a voz para o senhor, a sua outra família gostaria de voltar a voz. A gente gostaria de ouvi-los, de senti-los, porque vocês fazem e fizeram muito bem a esse Estado, a rádio. Eu fico... O senhor chegou a 75 anos, e outros companheiros com certeza também longe de história, o Luciano, 29 anos de atuação, a Maria Lúcia, 35 anos, o Vladimir, produtor de rádio, 35 anos, o José Miguel, 35 anos, ou seja, é uma vida inteira levando alegria, felicidade, conhecimento, notícias. E o senhor não sabia que tinha concurso. Aí eu acho que, professor Cleiton, eu quero saber se depois não cabe aí, ver com os advogados depois, se não cabe uma ação dele, que deixaram ele trabalhar 35 anos, de maneira... 75 anos, 75 anos, segundo eles mesmo, de maneira errada, deixaram ele trabalhar. Então, cabe uma ação do senhor contra o Estado. E, olha, se ele falou que o senhor estava despedido porque não tinha concurso público, esse mesmo governo que dispensa porque não tem concurso público traz para essa casa um regime de recuperação fiscal que diz que não vai ter concurso público por 10 anos. Então, 75 mais 10 anos, 100, 85 anos. Nesse quesito aí que o senhor trabalha, sem concurso público, na área que o senhor trabalha. Então, que contradição, que contradição. Será que ele pensou, eu fico pensando, será que ele pensava que a Adélia Prado era concursada lá na rádio, o professor? Ele pensava que ela trabalhava, mas será que era com concurso ou sem concurso? Convocada. A Adélia Prado era convocada na rádio da cidade da nossa querida Lohana. Mas, olha, companheiros, companheiro Luiz Gomes, Maria Lúcia, Vladimir, José Parreiras, José Miguel, o governo, o governador, vamos dar nomes, governador Zema, ele tem muita responsabilidade, a principal responsabilidade por esse desmonte é dele. E quando a gente quer traçar um desmonte, o melhor local para eles é a cultura. A cultura é o melhor local para traçar o desmonte. Cultura ajuda a gente a pensar. Cultura nos dá energia para a luta, conhecimento. Então, para eles é melhor calar todas as bocas que fazem isso, que nos dá energia. O senhor disse que é o melhor acompanhante no carro. É verdade. eu ando 850 quilômetros toda semana para chegar aqui de carro e vou 850 quilômetros de volta e rodar as minhas bases lá no Vale do Jequitinhonha, a região mais linda desse estado. A segunda é a região de vocês, cada um aqui. A primeira é o Vale do Jequitinhonha, que é a aldeia de onde eu venho. Então, esse governador que não sabe quem é Adélia Prado, também não sabe quem é Luiz Gomes, Maria Lúcia, Alves Carneiro, Vladimir de Oliveira, não sabe quem é José Parreiras, não sabe quem é José Miguel, não sabe o significado da rádio, da TV, não sabe nada disso. Não sabe nada disso. Se o senhor acha e o senhor me fez agradecimentos e eu quero aqui estender aos meus colegas deputados, quando nós fomos provocados por vários amigos e amigas, nós fomos provocados por pessoas que trabalham aqui na Assembleia, nós fomos provocados por pessoas do sindicato, nós fomos provocados por tanta gente, não sei se o Breno está aqui, que trabalhava no nosso mandato, está ali, obrigado, Breno, por me levar para essa luta, para essa causa, nós fomos provocados por tantos e tantas, por ouvintes, e na hora eu pensei que essa luta é de todos nós, de todo o bloco, os companheiros, logo todos eles assinaram esse requerimento, mas para terminar a minha fala, quando eu dou alto a um paciente, e no interior o médico faz de tudo, de tudo um pouco, eu sou cirurgião, mas quando eu faço uma cesárea, um parto normal, eu vou da alta, eu peço à mãe o seguinte, marque um almoço, um pirão, porque diz o ditado, os mais velhos, que quando o médico que fez o parto, como um pirão, na casa da paciente, a criança cresce livre, sarampo, catapora, maloiado, espinhela caída e o malo de sete dias. Aí eles acham que a gente não vai até a casa deles, e quando a gente vai naquele lugar mais longinho, que está lá o radinho, perto do oratório, está lá o radinho, um calendário na sala, na parede, o santo, está tudo ali. E eles pensam que nós não vamos até lá. Eu quero terminar a minha fala dizendo assim, comparando essas duas situações, eu falo sempre para eles, aí eu marco na receita, tomar tal remédio, sorrir três vezes ao dia que faz bem para a saúde e marcar o pirão. Aí eles falam, doutor, o senhor não vai, é tão longe. Aí eu fico pensando, olha, se vocês pensam que para vocês é demais um médico ir até a casa de vocês, vocês não sabem a felicidade que vocês me dão, que vocês me dão em eu adentrar naquela casa, naquele cimento batido, poder tirar o sapato, comer num prato esmaltado ou numa cuia, vocês não sabem a felicidade, e ouvir no rádio. Eu quero dizer a mesma coisa para todos vocês. Se vocês estão pensando que o que nós fizemos é muito nobre e que... Gratidão pelo agradecimento. Mas saibam vocês que nós somos mais gratos a vocês. Nós somos gratos por tudo que vocês fizeram e ainda tem muito a contribuir com esse Estado e por nos dar a oportunidade de estar aqui agora nesse momento fazendo homenagem. Se o homenageado sente uma felicidade, homenagear e ter a possibilidade de homenagear me dá uma felicidade imensa e eu sei que aos meus companheiros e companheiras também. Gratidão é a palavra. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. Só queria lembrar ao Zé Miguel Vladimir, José Parreiras, a Maria Lúcia, que 16 deputados assinaram a proposta do doutor Jean para prestar-lhes essa homenagem. Eu queria também dizer que qualquer tipo de homenagem a vocês ela não será suficiente pelo que vocês representam e pelo que a Rádio Inconfidência representa. Ontem, na audiência, doutor Jean, eu até fazia aqui um comentário que parecia um tom de brincadeira, mas não era. Da minha gratidão à Rádio Inconfidência, é porque todos os servidores, servidoras, lá no sul de Minas, na década, final da década de 80, início da década de 90, eu me recordo de que nós sintonizávamos ainda no canal da TV Globo, a retransmissora da Globo ainda era de Juiz de Fora. E só passava jogo dos times do Rio. E meu pai, cruzeirense, quando ia ouvir jogo do Cabuloso, ele ouvia pela Rádio Inconfidência. E foi ouvindo a Rádio Inconfidência que eu também me tornei, graças a Deus, torcedor do Cabuloso. Mas, além disso, me lembro... O vereador inteligente que já é de Divinópolis está ali. Me lembro dos diversos programas que era ouvido. Na roça, o meu tio, retireiro do Dr. Jean Freire, tirava leite ao som da Rádio Inconfidência. E o pessoal até brincava que o dia que ele não ligava o rádio, o leite não era suficiente. Aumentava o leite quando se tocava a melhor programação de Minas, porque era uma programação que, como nós discutimos ontem aqui, sempre evidenciava e focava na música brasileira. Mas eu queria dizer de uma coisa que é a que mais me emociona. E, por isso, eu tenho um pouco, mas um pouquinho, a mínima noção do que se passa no coração de vocês quatro e do Luiz, que não chegou ainda, quando receberam esse comunicado de serem desligados da rádio. porque uma coisa, deputada Luhana, deputada Macaé, que eu descobri aqui nessa Assembleia, nessa casa, e em algumas outras audiências, nessa mesma comissão, na legislatura passada, que discutiu a questão da rádio, é o vínculo emocional que os servidores da Rede Minas e da Rádio Inconfidência possuem com esses veículos. porque, se a gente olhar no portal da transparência, o questionamento que a gente vai fazer é por que gostam tanto desse lugar ganhando um salário tão baixo. Mas é essa admiração que eu quero transmitir aqui na minha fala. Admiração pelo que vocês representam para a cultura mineira, pelo que vocês representam para a transmissão daquilo que existe de melhor nesse Estado, levando cultura, entretenimento, jornalismo de qualidade, por conta do vínculo afetivo e emocional que os senhores e as senhoras possuem com esses verdadeiros patrimônios da comunicação mineira que se chama Rede Minas e, nessa tarde, nesse momento, principalmente, a Rádio Inconfidência. é por isso qualquer homenagem que for feita por essa casa ela será pequena, tamanha aquilo que os senhores e as senhoras representam para a história da cultura desse Estado. É por isso que, na pessoa do senhor, seu Parreiras e dos seus colegas que aqui se encontram, fica o compromisso dessa comissão de lutarmos para que os direitos trabalhistas que nós vamos discutir daqui a pouco, eles sejam devidamente garantidos e que injustiças como a que foi feita em relação a vocês não se repita mais. Por isso, eu convido agora a ficar de pé para receber as nossas homenagens José Miguel de Rezende, jornalista, produtor que dedicou a sua vida à Rádio Inconfidência. Obrigado. Obrigado. Sr. Miguel Zé Rezende Aquino, por favor. Uma salva de palmas, pessoal. Doutor. Vem cá, Lohana. Mauro, Lohana. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Convido aqui o Vladimir de Oliveira Penido e essa homenagem pelos 35 anos dedicados à Rádio Inconfidência. Obrigado. 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 Ana Maria Lúcia Alves Carneiro Nossa homenagem De frente lá Mais fortes as palmas aí, pessoal. Vamos lá. Chamar o senhor para entregar um papel que constava o seu desligamento. Nós estamos chamando o senhor aqui para dizer que essa casa, que é uma casa de leis, que é uma casa de fiscalização, ela é também uma casa de homenagem, de reconhecimento. é muito simples o que o senhor representa não só para o rádio mineiro, mas para o rádio brasileiro, que eu vou dizer que, sem dúvida nenhuma, esse que é o principal veículo que é o principal veículo de comunicação ainda, isso tem pesquisa no Brasil, deve muito à sua pessoa. O senhor é uma inspiração para nós. Quando o senhor estava começando no rádio, meu pai estava nascendo, para o senhor ter ideia. E, diante, então, do que o senhor representa para a cultura mineira, receba a nossa homenagem, a nossa gratidão, os nossos aplausos. Em nome dessa casa legislativa. Eu quero falar duas palavras apenas para agradecer e falar com minha mamãe, a minha mulher Nezinha. Eu que saí lá do interior, um caipira, estou aqui na casa do povo, na casa da Assembleia Legislativa, ao lado dos deputados, gente famosa, gente maravilhosa, recebendo essa homenagem. Muito obrigado. Eu não posso... Eu vou sonhar com isso e vou guardar com muito carinho. Deputado, presidente, muito obrigado. Deputada. Um abraço. E agora continuo por muitos anos. Norrana, deputado, meu mestre, deputado Treino, muitíssimo obrigado. Foi um prazer muito grande. Eu vou guardar esse nome, demais, vou esquecer. Muito obrigado. Foi um momento muito especial na minha vida. Obrigado. Valeu. Obrigado. Mais uma vez, então, nós damos continuidade à nossa audiência pública, lembrando que a mesma tem, por finalidade, debater qual a direção. Só um minuto. Beleza. Precisamos encerrar a primeira reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.